Beleza, Cambada! Agora eu quero tratar com vocês um assunto que ele falou sobre o conceito KISS que é de Keep It Simple Stupid Isso quando ele foi explicar mais ou menos assim a diferença entre o microkernel e o kernel monolítico Então tá, então ele disse que o Ender Tone Ball era PHD na área de ciência da computação e o Linus defende o kernel monolítico Aí ele explica como funciona o kernel monolítico que tudo fica no kernel como memória, thread, vídeo, som, rede que fica tudo gravado lá e que isso vai totalmente contra a filosofia do Unix que é para ser uma coisa simples Tá, eu resolvi debater isso com vocês o seguinte que ser uma coisa simples não tem nada a ver com o kernel ser monolítico ou não não tem nada a ver uma coisa com a outra Galera, você pode ter um kernel monolítico e ser uma coisa simples e ter um microkernel que não é uma coisa simples Estranha essa afirmação, né? Tá, porque assim essa parte de ser simples o conceito KISS está relacionada mais a código Tá, e assim não é que o Linus mostrou lá no TED que mostra aquele monte de IF desnecessário e o dele era para ter um IF só entendeu? uma condicional IF no código tipo, não precisava daquilo aquilo lá era desnecessário não tinha importância nenhuma ninguém precisava daquilo isso acontece inclusive o dia inteiro nos debates do kernel o cara que fica inventando moda querendo colocar coisa que não precisa eu me lembro quando eu estudei programação em C você tem um include no C você vai adicionando as bibliotecas que você quer aí por fim no aprendizado eu mostrando um código para um cara o cara mostrando o código dele tinha um monte de include desnecessário tipo, o cara não estava usando nada daquilo ele estava usando talvez duas uma delas é lógico é o STDIO aí eu perguntei para ele mas para que tudo isso aí de include ele falou ah, vai que eu preciso já está lá, né? tipo, o código do cara ficou gigante para nada fora que a linguagem em si é procedural, né? então vai ler tudo aquilo para nada outra parte do conceito quis, galera é exatamente para o Sysadmin ele não precisa ter programas que não vai precisar no servidor dele vamos supor que ele tem um servidor só Apache para que ele vai colocar outra coisa a não ser o Apache? tá, pode ser que ele precisa do SSH se ele souber configurar tudo certinho onde ele precisa beleza, mas pô, no cara vai instalar o Samba você não precisa num servidor Apache, né? porque assim, galera o Unix surgiu muito antes do microkernel o Unix mesmo nasceu vai, no final da década de 60 mais ou menos em 1967 enquanto que o microkernel o conceito do microkernel surgiu mais ou menos na década de 80 era um conceito novo na verdade, assim ele ainda apesar de ser um conceito novo uma ideia muito da hora tecnologicamente muito futurística dificilmente você vê um sistema operacional microkernel em uso mesmo em produção porque a ideia dele como ele é um microkernel o kernel dele seria mais simples assim mas se tornou uma programação muito complexa uma das coisas que eles mal conseguem controlar é o gerenciamento de daimons dele tipo, quando uma daima comunicou com a outra não fazem ideia agora se é verdade que o kernel ser monolítico ou não vai contra o Unix então ele vai contra todos quase todos os Unix por quê? porque a maioria dos Unix são tudo kernel monolítico ó o Solaris é o HPUX é o AIX é os BSDs são bom nessa entra o Linux o Linux é um Unix tanto que naquele debate que Andrew Turnbull nomeou de Linux é obsoleto pelo fato de ser monolítico adivinha quem entrou no debate Ken Thompson o próprio criador do Unix ah não e o Dennis Rich também não é não não estou tirando o crédito do Dennis Rich gente estou dizendo que o Ken Thompson é o criador foi ele que começou antes inclusive de entrar o Dennis Rich olha a frase agora do Ken Thompson quando ele entrou no debate o ponto de vista pode não estar amplamente relacionado ao seu uso muitos se não a maioria dos programas que utilizamos são provavelmente obsoletos de acordo com o último critério de design a maioria dos usuários provavelmente se preocupam menos se as partes internas de um sistema operacional que eles utilizam é obsoleta eles estão certamente mais interessados em seu desempenho e compatibilidades no nível de usuário eu geralmente concordaria que o microkernel são provavelmente a onda do futuro no entanto é na minha opinião mais fácil implementar o kernel monolítico é também mais fácil torná-lo uma bagunça às pressas de acordo com o que ele é modificado é galera então eu só finalizo aqui deixando isso aqui para vocês analisarem tá bom o kernel ser monolítico ou não não tem nada a ver com fazer uma coisa simples conceito quis que é para ser uma coisa simples é mas não tem nada a ver com ele ser monolítico ou microkernel porque pela lógica o microkernel ele é mais complexo do que um kernel monolítico nessa parte de você trabalhar com as daimons o desenvolvimento dele porque vem pendurando aí longa data e mal se vê alguma coisa eu quero deixar também um sistema operacional microkernel que vocês já conhecem talvez de tanto eu falar mas eu quero deixar o link aqui na descrição que é o sistema operacional LNOS que ele possui um microkernel que é posse a like e eu acho um dos melhores sistemas operacionais microkernel para se estudar pelo número de arquiteturas que ele possui a quantidade de material para estudo ele mesmo é dado pela própria comunidade LNOS que inclusive surgiu esse sistema operacional que surgiu na República Tcheca é que ele é mais para estudo é difícil você implementá-lo em um ambiente de produção estão estudando para torná-lo útil nessa parte de ambiente de produção ainda vai muito estudo ele se torna a matéria de estudo dos alunos dessa universidade inclusive beleza então eu deixo aí para vocês estudarem e comenta aí deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa parte de kernel monolítico e contra o conceito do Unix beleza isso aí um abraço e falou e e Tchau.